Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente, mais um vídeo aqui no canal Não sei se vocês perceberam, mas eu tô postando pelo menos uma vez por semana Porque a minha rotina na faculdade tá extremamente complicada Tá extremamente difícil Eu tô com muitas matérias e tô fazendo pesquisa também, né? Projeto de pesquisa Eu estou tirando um tempo, tá? Tentando tirar um tempo aí, extraindo um tempo da minha semana Pra poder fazer vídeos aqui pro canal Porque, né, eu vou estar sempre fazendo vídeos aqui pro canal Posso deixar de postar aqui no canal, eu amo demais, né? E é uma fase, é uma fase Vai ter fases que eu vou estar muito presente aqui no canal E vai ter fases que eu vou estar um pouco subida Mas eu vou estar sempre postando vídeo pra vocês Mas, então, eu decidi, né? Eu percebi que eu sempre falo de outros cursos aqui Já falei de odontologia, já falei de psicologia Mas eu nunca falei de administração, que é o curso que eu faço Então eu resolvi fazer um vídeo Quer dizer, eu já falei de administração aqui no canal, sim Mas era falando, tipo, do meu primeiro semestre em administração Não era de fato sobre o curso de administração da UFMG Então eu decidi fazer este vídeo para vocês que estão interessados em fazer administração na UFMG E aí eu juntei umas informações que eu acho que são pertinentes sobre o curso E eu vou falar sobre ele neste vídeo Então continue assistindo até o final Pra você saber sobre o curso de ADM da UFMG Vocês perceberam que meu cabelo tá grande agora? Ele tá grande, tá dando pra fazer coque Olha isso, olha isso Bom, o curso de ADM, de administração da UFMG Ele é noturno e diurno Tem na parte da manhã, no caso, durante o dia E tem na parte da noite Na parte da manhã, são 5 anos pra se formar Porque você pega menos matérias por semestre São 5 matérias por semestre E do diurno, que é o que eu faço São 8 matérias por semestre Então você se forma em 4 anos Então assim, o diurno você se forma mais rápido E o noturno você demora mais um pouquinho Mas é a mesma grade curricular São as mesmas matérias Só muda a distribuição de matérias por semestre O curso diurno, eu não aconselho muito Pra quem quer fazer estágio Quem quer, né, trabalhar e tal Só que, se você faz o curso diurno Você prefere estudar de manhã Porque assim, eu optei pelo curso de urno Porque realmente eu acho que eu prefiro Estudar de manhã, acordar de manhã cedo e estudar Dá pra você conciliar, sim, com o estágio Porque você pode realocar suas matérias durante o semestre Mudar de horário Então, por exemplo, você quer fazer um estágio de manhã Você pode jogar suas matérias pra de tarde O curso de ADL, como todos sabem É um curso muito abrangente É um curso que te abre muitas portas Muitas janelas, muitas perspectivas diferentes Porque você estuda muitas áreas do curso Especificamente na UFMG Eu acho que isso se acentua muito mais Porque a UFMG, ela contempla algumas áreas de conhecimento na administração É como, por exemplo, a área de teoria da organização, né A área de marketing, a área de finanças A área de recursos humanos Produção, né, no caso, engenharia de produção Então, assim, você sai da faculdade com esse gabarito Dessas grandes áreas São possibilidades de você arrumar bons empregos por aí Então, não é só uma formação rasa Não é só uma formação, sei lá De mexer no computador e ficar, sei lá Fazendo planilha Não é isso, né A administração, no caso da faculdade, não é isso Você pode aprender isso até Num curso técnico de administração Mas a faculdade de administração Ela é muito mais complexa Então, durante o curso, você tem conhecimento Você estuda matérias de todas essas áreas De marketing, de finanças, por exemplo Você tem investimento em cálculo financeiro Você tem contabilidade De marketing, você tem conteúdos de marketing Marketing global, marketing estratégico Você tem também de recursos humanos Várias matérias da área de RH e tal Além do mais, na UFMG Você tem a possibilidade de você se formar E fazer uma complementar em uma dessas áreas Então, assim Você vai ser administrador Formado com complementar em marketing, por exemplo Ou em finanças Então, você não vai ter só administração no seu diploma Você vai ter administração e uma complementar E aí, quando você faz essa complementar Você é obrigado a pegar matérias optativas Que tenham a ver com essa sua complementar Por exemplo, eu quero fazer complementar em finanças Você vai pegar lá nas matérias São muitas matérias E você vai pegar todas as matérias de finanças Daquela grade E aí você vai sair com aquela formação a mais Aquele conteúdo a mais Porque são muitas optativas Optativas, para quem não sabe, são matérias Além da sua grade normal Porque tem as obrigatórias Que são as matérias que todo mundo vai fazer Que são as matérias que você precisa fazer no seu curso E tem as matérias que você não necessariamente precisa fazer Mas que está lá Se você quiser aprender Se você quiser se especializar naquilo Então, a formação complementar é justamente isso Você pegar essas matérias que tenham a ver com o que você quer se formar no final Finanças, marketing, recursos humanos Tudo isso você pode se formar E ter essa a mais aí no seu diploma, no seu currículo As matérias de administração Não são fáceis Dá para quem acha que Nossa, a administração é moleza A administração é para quem não sabe o que quer fazer E vive e popô Vai entrar e não vai se dar bem Porque realmente são matérias muito puxadas Aqui na UFMG eu digo, né? Que é a minha experiência São matérias muito puxadas No primeiro e no segundo período São mais coisas básicas Digamos que um ciclo básico Porque ela contempla, por exemplo Economia Que economia é o básico Assim de praticamente Eu acho Todos os cursos da FACE Que é da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG Então, por exemplo Economia Tem nos cursos de economia Tem nos cursos de contabilidade Tem no curso de controladoria e finanças da UFMG Então, assim Economia Fundamentos sociológicos Essas matérias são mais gerais Elas não são especificamente de administração Então, no primeiro e no segundo período Você vai ver essas matérias mais gerais E elas são mais cansativas Eu estou fazendo essas matérias agora E elas são bem cansativas Bem, bem, bem cansativas Mas são necessárias para te dar uma base Uma formação básica daquilo Por exemplo, estatística Eu estou fazendo agora no meu segundo semestre Eu estou fazendo estatística Eu estou fazendo investimento com alvo financeiro Eu estou fazendo O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, gente? O que eu estou estudando? Matérias do primeiro semestre de administração São teoria da administração Que é uma matéria importantíssima Teoria da administração, gente Foco, porque é uma matéria muito importante Teoria da administração Contabilidade Estado moderno e capitalismo Instituições do direito público A Economia A1 Introdução à filosofia Matemática A Essa matemática A Ela é tipo cálculo 1 Então vocês têm cálculo 1 E fundamentos da análise sociológica Essas são as matérias do primeiro semestre de administração É sobre exatas Tem bastante exatas É tipo assim Não, nossa Todo curso é exatas Não Como eu disse É um curso bem balanceado Você tem áreas de exatas Você tem áreas de humanas Você tem áreas de várias coisas Comunicação As exatas do curso Infelizmente são chatas para um caramba Muito chatas Muito chatas, gente Isso aí mesmo Eu acho que eu estou É porque essa semana agora minha Agora Essa semana agora Eu estou fazendo muita coisa de exatas Então eu estou um pouco estressada E é Tem muita coisa de exatas Assim, né? Dá para passar Eu acho Dependendo Depois do terceiro semestre Fica suave Você fica livre Feliz da vida Saltitando pelo campo do Jordão Né? Porque fica muito suave Não tem matemática Assim, suave entre aspas, né? Porque não tem exatas Então para mim Qualquer coisa que vem depois de exatas Está suave Eu aguento o tranco Sério mesmo Então assim Depois do terceiro semestre As coisas começam a entrar Mais na administração mesmo Outra coisa muito interessante Que tem Não só para o pessoal de administração Mas para o pessoal de todos os cursos Da FACE FACE Faculdade de Ciências Econômicas É o A UCJ Que é a empresa júnior da UFMG É Você fazer parte de uma empresa júnior É de extrema importância É No mercado de trabalho Porque isso te dá um gabarito muito grande Ainda mais a UCJ Porque ela é uma empresa júnior Tipo Muito Muito conceituada Muito importante É uma oportunidade que você precisa passar Se você for da FACE Se você quer Se quer ser de administração Ou de qualquer curso da FACE É importante você passar pela UCJ Para te dar essa base mesmo Sim É É É uma oportunidade muito boa Você vai ver realmente Como Como fazer Como é que funciona E etc Então você bota a mão na massa mesmo Você pega tudo que você está estudando na sala E até coisas que você nem estuda na sala de aula E você bota em prática Na Na empresa Porque é uma empresa A UCJ Ela é uma empresa de verdade É uma empresa que gera renda Gera lucro O mercado de trabalho Para vocês que estão em dúvida Nossa O mercado de trabalho de ADM está saturado Não existe mercado de trabalho de ADM Gente Ou O que é o mercado de trabalho de ADM? Gente O importante é você saber o que você quer Porque também no meio de tantas possibilidades Você acaba não fazendo nada Porque você fica perdido Então é muito importante no curso de administração Você ter uma noção antecipada Do que você quer seguir Das coisas que vocês quiserem fazer Porque são muitas coisas Você pode ir para finanças Mas você também pode ir para marketing Mas também você pode ir para RH Então sabe Se você não tiver um foco Você acaba ficando perdido Não se especializando em nada E não fazendo nada E sim É muito importante em ADM Você fazer uma pós Fazer uma pós Para se especializar mais Porque quanto mais Na verdade em qualquer faculdade Porque quanto mais você se especializar Hoje em dia Mais requisitado você vai ser Para o mercado de trabalho Quando a UFMG Inclusive é isso Porque como eu falei Você pode se especializar Em ADM Você pode fazer a formação Complementar Em alguma área Dessas que eu falei Então isso já te dá Uma especificação Quando você sai da faculdade Para a área Para o mercado de trabalho E isso já te ajuda muito Porque você não vai ser Só mais um ADM Você não vai ser Só mais um administrador Você vai ser um administrador Formado em marketing Com complementar em marketing Ou em complementar em finanças É... Outra coisa que eu ia falar Gente, esqueci Tanta coisa Hum, a memória é tão uma bosta Mas então Vocês podem ser consultores De marketing Vocês podem ser consultores De finanças Vocês podem ser consultores Estratégicos Vocês podem trabalhar Com marketing mesmo Você pode trabalhar Em bancos Trabalhando diretamente Na área de finanças Do banco Então assim, gente É muito, 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 muito Muito grande As oportunidades E as coisas Que vocês podem fazer Estando em administração Se vocês querem virar um CEO Um CEO A administração É o caminho Para você virar CEO De alguma empresa Entendeu? Se vocês querem virar Sei lá Diretor De alguma área Da empresa Administração É a porta Para você virar Um diretor De alguma área Da empresa Diretor de finanças Diretor de RH Diretor de não sei o que O que eu quero dizer É que é realmente Muito amplo Só vai Só vai requerer Um conhecimento Um autoconhecimento Muito grande De você Para saber O que você quer fazer Realmente E focar naquilo E se especializar naquilo Bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tem muito mais coisa Para eu falar Sobre administração Então comenta aqui embaixo Se você quer saber Alguma coisa específica Porque eu vou fazendo um vídeo Posso fazer vídeo Só sobre o CJ Posso fazer vídeo Só sobre as matérias Posso fazer vídeo Só sobre o mercado Do trabalho Então comenta aqui embaixo Que eu vou trazer Para vocês Porque eu sou uma youtuber Responsável Apesar de postar Só uma vez por semana Muito obrigada Por vocês terem chegado Por 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 é ótimo, né? Muito obrigada Por vocês terem chegado Até aqui Assistido até o final Beijos E até o próximo vídeo